Boa tarde galera, eu sou o Santino de Oroz, estou fazendo aqui uma pequena filmagem aqui da nossa rampa Santa Lagoa, Serra Santa Helena Vou agora entrevistar o meu amigo Lincoln Learantes Está chegando Fala aí garoto, piloto Lincoln Learantes Opa Tudo bom? Tudo jóia Como é que está aí a onda aí? Ah, tudo bem, graças a Deus Beleza Está maravilhoso A condição, como é que está a condição? A condição está um pouquinho, tem um pouquinho de vento, mas está meio raleado Vai mexer agora Está meio raleado Vai dar uma mexida na velinha agora Então eu vou mostrar para vocês aqui como abrir a vela, como fazer as conexões Isso é para a galera incentivar o voo livre? Claro, a galera jovem, a galera até de mais idade que quiser vir para o voo livre é um prazer Feminino, mulheres, homens, adolescente, adolescente, raça, tudo assim para o prazer Esse esporte está crescendo Vamos lá, vamos lá galera, vou mostrar para vocês Vai lá, vai lá Acompanha aí De boa É um dos esportes hoje que está crescendo mais no país Com certeza Eu sei o que você está fazendo, você está o que? Você está... Expliquei por favor É um dos esportes agora, esse é um saco, um saco onde a gente guarda a vela, o velame E eu estou tirando para poder organizá-la para depois ir para ela Perfeito, pode continuar que eu vou te seguir Você vai falando o que é cada esquema, viu? Ok, vou falando Aqui pessoal, vou virar aqui para poder tirar a vela Vou guardá-lo na selete Também para uma emergência se você pousar em algum lugar, até guardá-la de novo Claro, se eu precisar dobrar de repente, eu vou lá Beleza, agora você vai fazer o que? Vou abrir a vela Abrir né, para ela poder inflar Para poder inflar Então eu vou abrir a vela O processo é bem simples pessoal É a asa mais simples de montar Fazer você abrir aqui né, para puxar de novo De forma aqui bem tranquila Está abrindo A vela sua é até quantos quilos o Lincoln? Em torno de 125 quilos Isso, isso, bacana É uma vela XL, tá? Da Primus É uma vela para iniciantes Até recomendo você que vai se iniciar no esporte agora Está comprando uma vela dessa né Uma vela boa, muito tranquila Ela é mansa né É uma vela mansa Ou seja, é uma das mais seguras que existe no mercado Uma vela da Sol Abrimos 3 Próximo passo? Próximo passo que você vai fazer agora Tem que abrir com cuidado Pôr na mão para não inflar Estou pegando agora no tirante pessoal Tirante Tirante Ver se você está na mão também Está na mão Porque vou verificar o A1 Aqui vocês podem ver que estou verificando o A1 O A1 está solto Para ver se a vela tem algum empecilho, não é isso? Isso, se a vela tiver alguma linha enganchada a gente consegue verificar, tá? Eu O cara no meu caso aqui tudo tranquilo Beleza, né? E agora, qual o próximo procedimento? Verificar também todo lado Como estão as linhas Aí você dá uma espécie de pré, não é isso? Isso Aqui é só uma prézinha O vento está forte ou está fraco? O que você está achando do vento? O vento está mais ou menos Mais ou menos? Está mais ou menos, é 15 a 20 km? É, mas em torno assim de uns 20, 23 km Viu, viu Perfeito E agora, qual o próximo passo? O vento está muito Tem que ver se está muito forte Vem as rajadas, né? Tem que ver se está muito forte E agora você vai se conectar a selete Que se chama esse material? Isso Aqui é a selete, né? É uma espécie de cadeira É onde a gente senta Eu estou me conectando a ela agora Vocês têm que notar É um procedimento padrão De segurança É a gente sempre verificar com cautela As conexões Porque às vezes Se a gente não verificar com cautela Pode causar um acidente grave Perfeitamente Perfeitamente Eu vou dar uma adiantada aqui Eu queria depois lhe perguntar O que é que é essa tira vermelha? Então, essa tira vermelha É um peitoral, entendeu? É onde prende o peito da gente Ela é uma trava de segurança? É uma trava de segurança Peitoral, né? Isso, isso E muito importante É ligada ao peitoral, né? Muito importante Isso Aqui a gestão é verificada Está tudo conectado ok Beleza, beleza E agora? Qual o próximo passo? Agora o próximo passo É você ficar de costa para a vela Notando que o Ceará faz um procedimento Mais avançado Para a piloto mais avançada Mas eu vou ensinar para vocês Que eu move as conexões padrão O padrão, né? Isso É ficar de costa Ficar de costa para a vela E pegar E pegar o tirante O tirante do lado direito Como é que chama esse? Esse aqui é o tirante O tirante Conectar em que? Mosquetão Vamos conectar o mosquetão Mosquetão que segura, né? Isso O mosquetão faz a interface Nota que essa parte aqui é para baixo Quando ela infra Essa parte fica para cima Viu? Ok? Conectei o direito Vai para o esquerdo Agora eu vou para o esquerdo Após essa conexão Você ainda vai fazer mais alguma coisa? Verificar? Ou já infra dela? Eu já vou Depois que eu Vou fazer as conexões Eu vou Vou virar, né? De frente para a vela Ah, eu entendi Eu vou ver e infra ela Isso, isso Aqui já está tudo prontinho Já vou virar Vai virar Você usa essa mão Para não Garranchar as linhas, não é isso? Vou garranchar Exatamente Então aqui Aí você já está no ponto de infrage De infrage Esperar só ver um ventinho aqui Beleza Deixa eu dar uma olhada na vela A vela realmente Ela está murchinha lá no chão, né? Não tem Como é que está? Aqui você se orienta pelo Pelo vento Tem biruta Alguma coisa? Sim É sempre importante você verificar a biruta Para saber a posição do vento Porque dependendo Onde é que fica a biruta aqui? A biruta fica em relação de frente O vento tem que estar de relação Essa é a fita vermelha no caso, não é isso? É, seria essa fita vermelha Deixa eu ver aqui Deixa eu ir lá perto dela aqui Para ver Aqui no caso o vento está indicando forte ou fraco? Exatamente Então é um vento bom Está um vento bom, né? E ela está aqui em posição aqui A entrada dessa rajada de vento Está leste, né? Beleza, beleza Então Pode continuar Pode continuar Vou dar uma presinha aqui Viu? Pode continuar Viu? Tem um garranjo ali na frente Vou ver se eu posso tirar Assim eu vou tirar de lá Parece que vai dar Só um minuto Só um minuto Eu posso ir lá? Pode Deixa eu ver esse garranjo Qualquer empecilho nas linhas É abordada Porque não pode decolar com as linhas Dado o nó, não é isso? Isso Realmente tem um nó aqui Está um nozinho aqui Eu acho que eu resolvi Espera aí Deixa eu sair aqui Confere agora de novo Viu? Viu? E agora está 100%? Agora está 100% Bacana Só tem que agora São Pedro Tem que mandar um ventinho, né? Dá um tempo Então você vê que O vento acabou de uma hora para outra Hoje está muito oscilante o vento Verou, né? Verou Então na verdade Eu vou desviar aqui Para ver como é que está a biruta Realmente ela É Mas está entrando uma onda parece Um pouquinho Muito pouco Um pouquinho Você consegue com isso aí Com essa onda aí Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho